Esse era outro pack bem horrível daqueles da Razer, tá ligado? Aí eu falei não, nossa que bala que eu dei agora cara, até disfarcei Olá galera, eu sou o Krunk, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bem nesse vídeo estamos aqui com uma gameplay, ai caralho Uma gameplayzinha de sniper, aqui no mapa Ah, errei cara, não, na boa, vai se fuder Eu tô aqui numa gameplayzinha, no mapa Face Rock, em Point Blame Pode ser Black Vamos aqui ver o que que nós faz aqui, vamos desossar a cara desses otários Tá ligado? Eu vim de CT aqui porque eu gosto da mão da show, tá ligado? Aí ó, viu? Toma na perninha aí pra prender a cebola Como diria minha avó pra prender a Celadino, rapaz Se liga no tiozão aqui da... Nossa, eu vi um negócio lá Vamos ver se a... Olha! Opa moço, calma aí Opa Nossa, se eu acerto esse HS, cara Passou pro lado da orelha Tô 2 barra 2 aqui na Face Rock, gravando com o pessoal Lá na Point Blame da Depressão, que eu acabei divulgando o vídeo Nossa, tô falando muito rápido, viu? Vou tocar essa WP Smoke aqui, pros caras se fuderem lá Aí eu também vou me fuder, vou ter que passar aqui nessa merda Tem alguém aí? Opa, tem outro ali? Não, tem não, é árvore Árvore Vamo ver Eu tô aqui com esse pack da M7 Gold, tá? Sei lá, eu curti Eu curti pra caramba Eu tinha tentado pegar o pack da... Da... Da L11 Gold Ninguém se importa Tá ligado? Aí eu falei não Nossa, que bala que eu dei agora, cara Até disfarcei Aí eu ainda não morri, ó E eu ia puxar a WP Smoke É mesmo, é? É tão legal quando você não morre Eu me sinto tão pró 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 Vamo ver se eu pego os caras aqui, ó Vamo ficar bocadinho aqui Esperando os caras Vê se tem uma perninha ali Ai, meu Deus Ah! Eba! Eba! Ai, peguei ainda Que coisa linda 7 barra 2 aqui Por isso que eu gosto desse mapa, cara Ele tem vários lugares pra se esconder na base dos caras E eles são muito trouxos de não pegar Ah! Quase, quase Filho da mãe de Sheetek, cara Beleza, beleza Vamo lá Vamo renascendo aqui Já vamo partir pra cima de novo Vamo que vamo Rush é frenético Vamo lá Como diria nosso amigo Desce É, eu esqueci o que que ele fala Mas tudo bem Vamo lá Hum... Ah, no Rush Consciente Lembrei No Rush Consciente, maluco Vamo entrar aqui Antes de entrar no site Nossa, a gente tinha sido eu, cara Chegou até cá Tô vencendo lá Ah! Filho da mãe me deixou com 3 de life Ó, toma na perna aí Toma um de presente na perna Tô o que? 8 Barra Ai, errei Perna, perna Nossa, cara Tô errando demais, véi Vou pegar aqui embaixo de novo Naquele meu lugarzinho da hora lá Vamo lá Vamo ver se não tem ninguém aqui, né Se tiver os caras Não perdoa Não vou perdoar mais ninguém não, véi Agora o bagulho vai ficar louco Olha Nossa, pegou Cê viu? Cê viu? Cê viu? Tô lagado Hahaha Nossa senhora Nossa, headshot aí O cara vai sonhar a noite inteira com ele Toma, toma Nossa Aí Na última bala Se liga Nossa senhora Foi só falar, véi Que isso Nossa senhora Muito mito, cara Falta 4 minutos ainda de partida Vamo lá Vamo ver Eita porra Saiu aqui o almoço de hoje Precisa os caras ter cá O kill é meu, tá ligado? Ah, mas já tem outra lá, ó Lixo Lixo Só joga na WP Smoke Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando aqui Com essas balas muito mitas Que eu dei hoje nesse vídeo E aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo do Kronik E até a próxima Falou Olha isso, cara O último cara que tô Agora só tá o cara sozinho Tadinho Falou Tadinho Tadinho